Sua mente é preciosa, ela é sagrada. Por exemplo, como o presidente Russell M. Nelson disse, busquem instrução como a prioridade da mais alta ordem. Procurem adquirir toda a instrução que puderem. Para os santos dos últimos dias, a instrução é uma responsabilidade religiosa. Sua mente é preciosa, ela é sagrada. Portanto, a instrução da mente de uma pessoa também é sagrada. Sei que muitos de vocês enfrentam obstáculos, mas façam o que puderem hoje. Tchau! Legenda Adriana Zanotto